Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E hoje nós vamos iniciar mais um pedaço do nosso curso de Introdução à Física. Vamos falar hoje sobre Notação Científica, que é uma maneira da gente representar os números, que vai nos auxiliar bastante nas operações algébricas que nós vamos realizar ao longo do curso de Física. E é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Às vezes vocês erram questões porque não sabem fazer as transformações, potências de 10, operar os números. E fica difícil a gente resolver, marcar opções, resolver, fazer contas, sem que a gente saiba, de fato, realizar a operação algébrica com esses números. Então vai ser uma aula bem introdutória, uma aula bem inicial. Se você já viu esse conteúdo, vai dar uma passada nele aqui, só para você ver se tem alguma coisa que você não lembra, alguma coisa que ficou perdida ao longo dos seus estudos. Então vamos lá. Notação Científica, como nós comentamos, é uma maneira da gente representar os números. E essa representação vai ser utilizando uma potência de 10. Então um número qualquer, vamos chamar de N, ele vai ser representado da seguinte maneira. A vezes 10 elevado a Nzinho. Onde esse A tem uma seguinte propriedade. Ele é um número que vai de 1 até 10. E o N é um número qualquer. Vou dar um exemplo já já, para você entender. Mas essa maneira da gente representar o número, ela vai ficar bem facilitada na representação de números, ou muito grandes, ou muito pequenos. Exemplo. Se nós tivermos um número 32, está um número qualquer aqui. 1.000. Em vez da gente carregar esse 1.000, ou o próprio 32, a gente vai transformar esse número em 3,2 vezes 10 à quarta. É a maneira da gente expressar esse número em notação científica. Professor, eu poderia ter colocado 0,32 vezes 10 à quinta? Poderia. É uma forma de representar o número, e às vezes a gente vai utilizar essa forma. Só que ele não é a representação da notação científica. Porque repara que esse número que está aqui na frente é menor que 1. Tudo bem? Não é que esteja errado. Só não está em notação científica. Tá bom? Professor, eu não lembro como é que faz essa transformação com as potências de 10. Então, vamos lá. A regra é bem simples, pessoal. Quando a gente anda com a vírgula, imagina que a vírgula esteja aqui. Para a esquerda, a gente acrescenta número no expoente. Então, nesse caso, a vírgula estava aqui nessa posição. Nós andamos 1, 2, 3, 4. Por isso que ficou 10 elevado a 4. Se nós andarmos com a vírgula agora para o outro lado, ou seja, para a direita. Vou pegar um número aqui qualquer para você entender. A gente vai subtrair na potência de 10. Então, nesse caso vai ficar assim. 1,6. Quantas vírgulas nós andamos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica vezes 10 elevado a menos 5. A regra é bem simples. Andou com a vírgula para a esquerda, soma 1 ao expoente. Andou com a vírgula para a direita, subtrai 1 do expoente. Então, é assim que a gente vai transformar os números em notação científica. De novo, a facilidade é a representação numérica de números muito grandes ou números muito pequenos. Mas ele vale para, na verdade, qualquer número. Tá bom? Agora vamos para as operações. Pessoal, nós vamos operar esses números da mesma maneira que nós operamos todos os outros números. Então, nós vamos ter multiplicação e divisão. Soma, subtração. Potenciação, não vou levar isso em consideração agora. Tá bom? Vamos começar com a multiplicação. Como é que a gente multiplica os números? Exemplo, eu tenho um retângulo de lados A e B. E eu quero achar a área desse retângulo. Como é que é a área de um retângulo? Base vezes altura. Ok? Então, vamos imaginar que esse A valha 3,2 vezes 10² metros e o B valha 5 vezes 10⁵ metros. Tá maior que o outro, né? Mas só para exemplificar. Então, isso fica 3,2 vezes 10² vezes 5 vezes 10⁵. Galera, a multiplicação é o seguinte. Você vai multiplicar os números, os Aizinhos correspondentes aqui, que nesse caso é 3,2 vezes 5, que vai dar 16. E aí, como é que é a multiplicação de fatores de mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 mais 5. Então, isso é 16 vezes 10⁷. Professor, isso não está como notação científica. É verdade, porque aquele 16 que está ali é maior que 10. Então, vamos representar na notação científica. Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, eu vou usar essa regra daqui. Vamos somar 1 ao expoente. Como já está 10⁷, vai ficar 10⁸. E a unidade, professor? Professor, aqui não era metro? Aqui não era metro? Quanto dá metro vezes metro? Metro ao quadrado. Por isso que a unidade é metro quadrado, né? É diária. Porque é metro vezes metro. Divisão, você divide os valores e, em vez de somar, você subtrai os expoentes. Tá bom? No caso da soma, a soma é um pouquinho mais chata. Porque a soma, nós só podemos operacionalizar os números que tiverem mesma potência de 10, estão na mesma base. Então, por exemplo, se eu quisesse achar o perímetro desse retângulo que a gente colocou. Como é que é o perímetro? É a soma dos lados. A gente chama de 2P, né? Então, vai ficar A mais A mais B mais B. Ou seja, duas vezes A mais B. Vamos inventar aqui dois outros valores para a gente poder colocar. Então, suponha que o A valha 3,3 vezes 10 a 7 centímetros. E o B, ele vale 5,2 vezes 10 a 8 centímetros. Quando a gente somar, você não pode simplesmente sair somando, que eles têm que estar na mesma base como a gente comentou. Então, isso aqui fica duas vezes. 3,3 vezes 10 a 7, mais 5,2 vezes 10 a 8. Como eles já estão na mesma unidade medida, a gente pode fazer a operação. Se eles não estivessem na mesma unidade medida, a gente tem que fazer a conversão antes, para que eles estejam na mesma unidade. Segundo, vou dar duas opções agora para vocês. Fazer a soma. Só que antes de fazer a soma, para botar na mesma base, você pode colocar a menor base em evidência, ou transformar uma base na outra. Transformar 10 a 7 em 10 a 8, ou 10 a 8 em 10 a 7. Tanto faz. Eu vou optar por colocar em evidência. Então, vai ficar a menor base em evidência. 10 elevado a 7. E aí, vai sobrar aqui, 3,3, mais 5,2, vezes 10. Reparou? Porque eu já botei um 10 a 7 em evidência. Para dar 10 a 8, falta 1. Então, aqui é 10 elevado a 1. Agora, não tem muito o que fazer. Você abre o número, 52, e soma com o que já tem. Então, você vai dar 2 vezes 10 a 7, vezes 55,3. 55,3 vezes 2 é 110,6 vezes 10 a 7. Isso é notação científica? Não. Porque o número é bem maior que 10, inclusive. A gente vai andar com a vírgula, quantas vezes? Uma, duas vezes. Para a esquerda. Então, a gente vai somar o expoente. Somar duas vezes, né? Então, 10 a 9 centímetros. Então, é assim que a gente faz a operação algébrica. Tudo bem? Subtração não tem muita diferença. Ao invés de somar, você subtrai. Lembrando sempre que tem que estar em mesma base para que você possa realizar essa operação. Além dessa forma, utilizando as potências de 10, nós também podemos representar os números utilizando alguns prefixos. Esses prefixos vão substituir as potências de 10. Não existem prefixos, pelo menos não são usuais, para todas as potências de 10. Então, eu vou falar dos principais aqui e como fazer as conversões. Eu vou começar daqui, colocar o 10. E para cima, eu vou colocando as potências múltiplas. Então, nós temos os mais comuns. Decâmetro, 10 a 1. Ectômetro, 10 a 2. Quilo, 10 a 3. Mega, 10 a 6. Giga, 10 a 9. Isso é um G. Tera, 10 a 12. Peta, 10 a 15. E esa, 10 a 18. Repara que em algum momento vai de 3 em 3. A pessoa tem que saber isso tudo? Não. Mais importante é você saber. Giga, mega e quilo. São os mais utilizados. Como é que representa, o que significam esses prefixos? Se eu tiver, por exemplo, um número. 1 quilograma. O que isso significa? que eu tenho 1 vezes 10 ao cubo gramas. Ou seja, essa potência de 10, agora, ela fica representada através de uma letra, que são exatamente os prefixos que nós estamos utilizando. Vamos pegar outro exemplo? Se eu tenho 1 megabyte. Olha que legal. O que é 1 megabyte? É 1 vezes 10 a 6 byte. Por quê? Porque esse mega, ele representa essa potência de 10. Repara que não tem todos, né? Não tem 10 a 7, 10 a 8, então não são todas as potências que a gente usa para representar. Mas essas são as principais. Elas podem estar ou não acompanhadas de notação científica. Então eu posso ter 32 quilogramas. Não é uma notação científica, mas ainda assim eu estou usando a potência de 10. Lembrando, não é notação científica, porque aqui teria que estar 3,2, né? Esse número é maior que 10. Mas ainda assim, é uma forma bem amigável da gente fazer a representação desses números. Vamos falar agora dos submúltiplos. Vou botar o 10 aqui agora. E vou escrever para baixo, que agora vão ser os submúltiplos, né? O que representam as potências negativas de 10. Começar. Desse, 10 a menos 1. Sente, 10 a menos 2. Mille, 10 a menos 3. Desse vem de 10, né? Sente vem de 100. Mille vem de 1.000. Então é bem fácil saber esses daqui. Agora os outros, que vão pulando agora de 3 em 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Fento, 10 a menos 15. Iato, 10 a menos 18. Tem que saber isso tudo? De novo, não. São as principais. Mille, Micro e Nano. As outras são muito pouco utilizadas. Exceto o cento, que a gente acaba utilizando muito com a unidade de metro. Um centímetro, por exemplo. quer dizer, 10 a menos 2 do metro. Um milissegundo, quer dizer um milissegundo, quer dizer 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, de novo, a potência de 10 está sendo representada por uma letra. E é assim que a gente vai utilizar na maior parte das vezes, tá bom? Pessoal, se eu quiser transformar para cima, a transformação para cima, se eu estivesse acrescentando zeros aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira transformar mil quilogramas em megagramas. Um exemplo completamente aleatório. Então, se eu quiser transformar em megagrama, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar três casas aqui. Então, eu vou acrescentar nesse cara, que é um 10 ao cubo, três casas. Da onde eu vou tirar essas três casas? Daqui. Ou seja, quando eu ando para cima, eu ando com a vírgula para a esquerda. Quando eu ando para baixo, eu ando com a vírgula para a direita. Então, mil quilogramas quer dizer um megagrama. Por acaso, o megagrama tem um nome, é chamado tonelada. Só vale para a massa, tá certo? Esse tom aqui não quer dizer nenhuma potência de 10, não. Um exemplo aleatório. Vamos supor que eu tenha 150 picosegundos. Eu quero transformar em nanosegundo. O que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Quantas vezes? Três vezes. Como é que eu sei que são três vezes? De 12 para 9, eu preciso ganhar três. Então, eu vou andar três casas para cá. um, dois, três. Então, isso vai dar 0,15 nanosegundos. Então, essa é a outra maneira da gente fazer a representação além da notação científica, que é usando os prefixos que representam algumas determinadas potências de 10. Tá bom? Pessoal, então, o nosso valor de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram arroba edwardfísica. Tchau, tchau, tchau.